Turma é muito legal! Pokémon! Ash, diante de uma poderosa treinadora Pokémon. Então... É hora da gente brincar. Já! O que é isso? Que isso? Pokémon! Pokémon! Hoje, 11 da manhã, no Eliana e Alegria. Puxa, puxa, pô! Puxa é gostoso! Puxa, pô! Puxa é gostoso! Puxa, puxa, pô! Batman e Robin, a dupla dinâmica na luta incansável contra o crime e a injustiça. Batman, ele é um detetive animal e se aventura. Diversão garantida na Record. De segunda a sexta, meio-dia. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim, para as drogas. Ah, não é aqui não. É aqui sim. Não é não. Tem certeza que é aqui? Claro que eu tenho. Olha aqui o endereço, eu conferi. Tá diferente? Eu acho que não é não. Você vai ficar surpreso com as novas agências da Previdência Social. Informatizadas, eficientes, bem localizadas e com novos horários de atendimento. Procure as novas agências da Previdência Social. Ué, já acabou? Já. Vamos ficar mais um pouquinho? Aqui. Vou tomar uma água. Vamos parar? Vou em casa. Beast Wars. Neste planeta desconhecido e perigoso, está acontecendo uma incrível batalha. De um lado estão os Maximals. De outro estão os Predacons. Os mais poderosos guerreiros do universo estão lutando pelo poder. Beast Wars. Hoje, 11h30 da manhã. A nossa turma é muito legal. Daqui a pouco, Pokémon. A nossa turma é muito legal. Pokémon. Ash, diante de uma poderosa treinadora Pokémon. Então, é hora da gente brincar. O que é isso? O que é bom? Hoje, 11h da manhã. No Eliana e Alegria. Batman e Robin, a dupla dinâmica na luta incansável contra o crime e a injustiça. Batman. Ele é um detetive animal. Esse Ventura. Diversão garantida na Record. De segunda a sexta, meio-dia. Fábio Júnior. Sem limites pra sonhar. Romântico. Há um beijo que ninguém vai impedir. Descontraído. Sensível. Acho que quem conquista um amigo de verdade, perde até o medo da solidão, sabia? Toda a versatilidade de um dos maiores ídolos do Brasil, no comando de um programa super especial. Entrevistas. Musicais. Dramaturgia. Embarque nessa viagem com Fábio Júnior. Sem limites pra sonhar. Nesta terça, nove e quarenta e cinco da noite. A nossa turma é muito legal. O quarto enorme do Juquinha tem muitas bolas e bolinhas. Daqui a pouquinho, tá lindo o Kicks pra vocês. Já, já, Pokémon! Hoje eu saí procurando você, chegando lá, cadê? Hoje eu saí procurando você, chegando lá, cadê? A nossa turma é muito legal. Escolinha do Parulho. Os alunos mais loucos da TV. O inventor do avião foi o brasileiro. Seu nome é... Patrocínio. Pau, pau! Pau, pau! Quem foi do rua? Está falando com ele. Humor nota dez. Só aqui na Escolinha do Barulho. Hoje, logo após Louca Paixão. Ai, eu vou pegar a minha mãe. Depois de toda essa brincadeira legal, está na hora de um lanche gostoso. E com bisnaguinhas panko, não tem nada melhor. Yuki! Vamos lá. Bisnaguinhas panko, você se alimenta. Me encanto! Bisnaguinhas panko, você chupa, olha, agita e devora. Bisnaguinhas panko, pirulito e pozinho com sabor de frutas. E você pode guardar para depois. Bisnaguinhas panko, é demais. Vai encarar? É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa, que não sobra nem um espacinho para as drogas. Tem um mundo de coisas legais para fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Para elas, você faz assim, ó. Chegou o Instant Packs da Sorte. O livro ilustrado com cromos e pins para você colecionar. Basta você completar o livro ilustrado para ganhar pins exclusivos. Formando a palavra Instant Packs, você ganha uma cartela com 13 pins. Achou um Coringa? Troque por um pin. O último envelope restante da caixinha dá um pin especial. Instant Packs da Sorte. Se prenda nesta nova mania. A nossa turma é muito legal. Daqui a pouco, Pokémon. Quem é este Pokémon? Beast Wars. Neste planeta desconhecido e perigoso, está acontecendo uma incrível batalha. De um lado estão os Maximals. De outro estão os Predacons. Os mais poderosos guerreiros do universo estão lutando pelo poder. Beast Wars. Hoje, 11h30 da manhã. Chegou o Instant Packs da Sorte. O livro ilustrado com cromos e pins para você colecionar. Basta você completar o livro ilustrado para ganhar pins exclusivos. Formando a palavra Instant Packs, você ganha uma cartela com 13 pins. O último envelope restante da caixinha dá um pin especial. Instant Packs da Sorte. Se prenda nesta nova mania. Eu Abra! Ela é gostosa. Você saboreia. Você se diverte de montão. Pagalacha é da Nestlé. É isso mesmo. Hoje, nós vamos ter aqui uma receitinha bebê de morango, Lulu. É um mês que eu quero. Olha só, gente. Que delícia para vocês, então. Morango gostoso. Morango, calda de chocolate e farinha láctea da Nestlé. Realmente é deliciosa. Farinha láctea da Nestlé. Você pode experimentar tanto com leite quente ou frio. Jogar sobre frutas, sobre sorvete. Ou experimentar mesmo pura, porque é gostosa de qualquer jeito. E a embalagem, olha, eu quero mostrar para vocês aqui. A embalagem está muito prática agora. Você tira a tampinha de plástico, está vendo? E aí você abre assim, olha só. Pronto. Está prontinha. Aí você vai colocar a sua farinha láctea sobre a fruta. Morango. Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Vejam, gente. É bom demais. Farinha láctea é gostosa. Farinha láctea é da Nestlé. Ai, eu quero o pouco, eu quero o pegado. Abra a boca para valer. É gostoso. É da Nestlé. Com certeza. Agora, farinha láctea dá um abraço aqui. Gotei, gostei, gostei. Ai, que gostoso. Gotei, gostei. Parece sempre aqui, viu? Que hoje nós estamos com esportes para lá de radicais. Falando em radicalismo, nós vamos curtir essa equipe Força e Ação com motocross passando por um arco de fogo. Ao vivo para todo o Brasil. Fui para lá. Olá. Donaiana, já estou aqui com a rapazada do Força e Ação não está preparando o arco, Donaiana. Minha Nossa Senhora, pessoal, vai colocar fogo nesse negócio. Donaiana, vinha aí, porque nós vamos ficar no... Donaiana está chegando todo mundo, Donaiana. Ah, meu Deus do céu. Espera aí, eu quero saber, então, quem é que vai pular aqui? Dentinho, é você mesmo, Dentinho? Dentinho, você está preparado mesmo, Dentinho? Estou preparado e com certeza vai dar tudo certo. Você quer colocar o Chiquinho no seu lugar? Pode, Chiquinho. Não faz o número, meu amor. Você está terminando. Está certo, tudo bem. Então, obrigada. Ah, meu Deus do céu. Está preparado mesmo? Será que nós fomos ao vivo para todo o Brasil? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Vamos colocar fogo, então, no arco. Nós estamos aqui com o bombeiro de Jauma. De Jauma, está tudo ok, Jauma? Não. Qualquer coisa que acontecer, não tem problema nenhum, né? Negativo. Toda a segurança aqui possível, nós temos barrer de carros. E ali, e mais, além de você passar o arco de fogo, você ainda vai passar com todas essas motos? As motos, como obstáculo, eu tenho que cair por cima, passar por cima de todas as motos e cair depois delas. Meu Deus do céu. Boa sorte de Jauma. Boa sorte de Jauma. Boa sorte de Jauma, viu, moço? Atenção. Já vai, já vai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, Junduinho. Atenção. Vamos afastar aí, vamos afastar. Nada aí, Junduinho. Olha lá, passou. É forciação, Eliana, provando aí que a responsabilidade e profissionalismo está acima de tudo. Gostaria já de passar o telefone de contato da equipe, para quem quiser contratar o show super especial aí para todo o Brasil. É 011-298-0700. É o telefone da Força e Ação, que está aí fazendo um show fantástico para vocês. Vamos ver então o replay, então, dessa loucura que o Dente acabou. Já tem aqui, olha lá. Atenção. Olha, olha. Opa, meu Deus. Demais, galera. Vê se você te unissem aqui. Você tem um grito de... Tem mesmo? Tem um grito? Sim. Então, atenção. Um pouquinho mais para cá, assim, para todo mundo pegar ali. Atenção, atenção. E botar a mão só também, Junduinho. Põe a mão aqui. Bota a mão aí, bota a mão. Atenção. É você, Sam. Força e Ação! Atenção! 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 Muito mais! Pode ir mais de calma, sonhosa! Adorei! A nossa turma é muito legal! O maior de todos os didossauros tinha altura de 5 girafas. Uma tigela de cereal Kellogg's tem o mesmo ferro de um prato de espinafre. Ou ainda o mesmo ferro de um prato de feijão. E a maioria das vitaminas de duas maçãs. Cereais Kellogg's, muito mais nutritivos do que você imagina. Tchau! Filhinha, vai buscar pão de forma? Pão de forma pão de forma pão faz a alegria da criançada. É um pão diferente, mais macio, saboroso. Dá pra fazer uma incrível variedade de sanduíches, canapés, doces e salgados. E a festa fica completa. Pão de forma pão, pertinho da sua casa tem. Respeitável, único, mestre da máscara. Os ovos hipopó número 16 trazem bonequinhos do seco do hipopó. Tem o palhaço. O mágico. O malabarista. E o domador. Faça sua coleção. Hipopó, páscoa da pesada, cheia de alegria. Amigos e sucessos. Rô, 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 sim, vai. Venha swingar, sob o comando da Sex Family. Com grandes emoções e o som dos morenos. Guilherme Santiago. Que loucura. Bete Carvalho. Desejo. Patrulha do Samba. Sandra de Sá. Sou da família agora também. É tudo Bete mesmo. A solidão é nada. Amigos e sucessos. Sexta, nove e quarenta e cinco da noite. A nossa turma é muito legal. Hoje estivemos com uma galera muito interessante aqui, não é? Galera de força e ação, fazendo realmente muita ação aqui no nosso programa. Agora, o que foi, Chiquinho? Eu, Donhona, estava para o bloco, não parei de enviar assim, ó. Vim para a vida, Donhona, porque, ó, essa mulher aqui é radical, viu, Donhona? A minha sala não me viu, sem vida, Donhona. Pega, Donhona. Pega, Chiquinho. Pega, Chiquinho. Pega, Chiquinho. Pega, Chiquinho. Aqui, Chiquinho, me ajuda aqui a fazer o sorteio. Mais cinco cartinhas antes de fazer a nossa receita. Vambora, Chiquinho. Dá comigo, então. Pega aí, Chiquinho. Pega, Chiquinho. Pega, Chiquinho. E vamos fazer aqui, olha só, a nossa receitinha de hoje. A nossa receitinha, gente, é esse carrinho aí que vocês estão vendo. Um carrinho lindo, lindo, lindo de chocolate. Certo. Também está pra vocês. Olha só, que lindo. Então nós vamos precisar de um lugar pra vocês fazerem, tá vendo só? Colocarem, apoiarem o chocolate, o carrinho de vocês. O carrinho, é? Vamos precisar de vários tipos de chocolate. Ah, meu Deus. Vamos precisar de doce de coco. Ah, meu Deus. E com o peitinho se você tiver em casa, tá? Vamos lá, então. É uma brincadeira de montagem. Antes da gente mexer na comida, vamos lavar a mão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pronto, e vamos lá, então, fazer o quê? Primeiro passo, nós vamos fazer o quê? Olha só. Eu queria ter aquele outro que estava pronto aqui do meu lado, ó, que é legal. Hum, peraí, você tem que ir pegar na tela, gente. Pega lá, pega lá, pega lá. Olha só, nós vamos colocar aqui assim, ó, deixa eu ver esse daqui assim. E esse daqui aqui assim. Nós vamos fazer o carrinho, tá certo? Então, pra colar, nós vamos usar o doce. O doce, ó, a geleia? Isso. Não, é doce de coco, viu, bebê? Ah, é doce de coco, Lulu. É, bebê. Oi, irmão. Cadê minha paçoquinha? Ai, minha menina, agora ele tá com essa de paçoquinha. Vamos fazer agarrar. Fala assim com ele, não respeito mais velho, viu? Dona, minha menina. Ai, minha nossa senhora, tô com medo de deixar esse negócio cair, meu Deus. Põe aqui em cima, põe aqui em cima. Ai, minha menina, só pé a moda, deixa ele ficar só agora, viu, bebê? Vou colocar aqui, cuidado com a cabeça aí, viu, minha filha? Ah, tá bom, tá bom. Bata um pouquinho mais pra trás, senão você derruba o negócio, viu? E eu, pra fim, peço. Ah, que ponto, pode você colocar aqui, se eu não fiz, pronto. Tô nos juntos, tô mostrando, todo mundo. Olha só que interessante. Esse jiquinho é louco, viu? Tá vendo? É louco aí. Claro, não bate bem na cabeça, não. Veja só. Tá vendo? Nós vamos montar com todo o cuidado. Tá vendo, Ricardo? Tá vendo só? Ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Vamos montar aqui, aí vamos colocar com o outro. Não precisa não, eu já como direto, meu. Precisa pôr, sim. Deixa eu ver aqui direitinha. Isso a gente sabe, né, louco aí? Por que que não coloca cimento? Porque tem que ter estrutura, né? Não, é porque é doce de comer, ó. Quero ver direitinha. Tá vendo só? Cuidado com a mão aí que vai derrubar a obra de arte, hein? Olha só. Olha só. É, tem que cair, viu? Aí, é um carrinho, certo? Não. No carrinho, nós vamos fazer as rodinhas, vejam só, com esse tipo de chocolate aqui, ó. Ledonguinho, Lulu, né? Olha o carrinho, tá perfeito, hein, Luizinho? Olha só. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma rodinha aqui, hein? Tá vendo o caso? Outra rodinha aqui. Eu já vi esse carrinho, sabe aonde? Aonde? Um circo. É? É aqueles que desmontam, né? Olha lá, dá pra pegar? Dá pra ver? Dá? Ah, e agora nós vamos fazer o quê? Vocês podem fazer, colocar aqui dentro, olha, vários palitinhos desses. Celto, Celto! Olha, sabe que bonitinho? Ei, já abriu a porta ali, ó. Sabe por que isso? Porque depois de vocês terem montado, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar na geladeira. É! Por isso que ele tá molinho assim, entendeu? E tem muito calor aqui dentro, né? É, é, é. Vou fazer aqui pra ficar melhor. Aqui é minha paixoquinha. Aqui é minha paixoquinha, meu Deus. Realmente, pra montar assim, tem que ter paciência. É, pra silêncio lá. Você vê? Que nem que eu tenho com o gogô, né? E com o gogó, hein? É, Deus tá vendo. Tem que ter paciência mesmo, olha só. É. Pra gente deixar montadinho. Mas se não tiver, come lava de vez. Vou fazer menorzinho, ó. Tá vendo em casa? Tá? Aí o coelhinho, vocês podem encaixar o coelhinho, ó. Olha que bonitinho. Deixa eu abrir com cuidado agora. Esse aqui daqui a 10 minutos não vai ter mais orelha. Vou por aqui assim, ó. Dá pra ver em casa? Olha só. Ai, que velhito, né? Vocês podem fazer vários tipos. Aí depois, se quiserem. Ela quer massagem do coração, Zóião. É. É, quer mesmo. Ela tá torturando a gente. Se quiserem fazer com peitinhos assim, pode fazer. Podem jogar. Ai, que coelhinho mais velhito. Peraí que eu vou colocar a boca aqui embaixo. Ó. Olha que bonitinho. Olha, meu frio azul. Que coelhinho mais velhito. Tá pra ver em casa? Tá? Olha só. Pronto. Ó lá. Vai ficar com o peito. Tá vendo? Eu fiz um carrinho assim. Vocês podem fazer um carrinho mais incrementado como esse aqui, olha. Olha aqui na frente. O que precisa de a gente incrementar ainda muito mais? Porque tem que colocar na geladeira pra que o doce fique bem durinho e aí sim o carrinho fique consistente. Gostaram? 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 Pois é. Agora vocês vão gostar de montão de curtir esse musical com esses dois amigos que eu gosto muito, 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 muito. Eles são uma gracinha. Ah, eu gosto deles. Vocês também gostam? 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 Eu gosto. Eu gosto. Você gosta, bebê? Eu gosto. Já sabe o que eu vou falar, né? Eu gosto. Já sabe, Noque? É claro que eu sei. Eu conheci desde pequenininho. Então vamos chamar. Vamos lá. Atenção. Pra vocês e pra todo o Brasil. Tirolimpa, Júlia e Tiririca. As abertadas, gente. Ô, Sua Isadora, dá um beijinho aqui. Vem do meu pai. Vem do meu pai. Vem do seu pai? Vem do meu pai. Eu te dou. Tiririca. Que prazer enorme. Peraí. Obrigado. Vocês dois agora juntinhos, não é? Trabalhando juntos, é isso? Uma música aí nossa, né? É uma música aqui? Eu e ele cantam. É. A Tiririca, esse CD tá bonito. CD novo, né? Inclusive o nosso mais recente CD. E a música de trabalho é eu e essa bestadinha aí. A bestadinha. E agora tá tudo bem? Vocês tão bem juntinhos. Graças a Deus. Outro dia eu tava vendo o povo que vocês tavam lá. É. Todos juntinhos. Gostei de ver. E como é que é essa música? Quem foi que fez essa música pra vocês? Essa música foi nós dois. Eu e ele. Vocês dois que fizeram a música? É. Nós começamos a coisar, né? A coisar? A compositar. Aí ele também compositou e ficou nós dois nessa música. Aí nós gravamos. Foi? Perfeitamente. O que que fala a música? A música é uma música muito linda. É uma música fantástica, né? Inclusive é a música de trabalho. Ela fala o que fala. Nós cantamos. A nós fica cantando. Ela fica cantando. Perfeitamente. Fala a palavra. Fala a palavra. Perfeito, perfeito. Então vamos fazer o seguinte. Aproveitando que vocês estão aqui. Eu gostaria que vocês fossem lá perguntar pro vovô. Tá. Se o vovô já encontrou um fax e já conseguiu falar com alguém. Pode não. Fiquem à vontade. Vamos lá. Vai lá. Quer dizer, dois dois falando com um vai dar certo agora. Eu ia pôr eles pra campar agora, mas deixa eu, deixa eles lá. Pode falar, tira o livro. É, vovô. Já tô, meu filho. Pode falar comigo. Você já encontrou já o fax? O fax? Por que que você quer o fax? Você quer tocar ele? O fax, o fax. Não o fax que passa na coisinha. Ah tá, tá pra você tomar alguma coisa, menino? Não. Ah, você quer o fax? A criança que você quer falar. É, é. Ah tá, peraí que você vai falar com ela agora. Peraí, mãe. Tá. Alô? É que eu ia gravar. Alô? Alô, alô, alô. Quem tá falando, Adriele? Oi. Tá ouvindo aí? Tô. Ai, tô vendo aqui. Olha só quem tá aqui comigo. É o Tirulipa e o Tirulipa. É, alô, Adriele. Eu não, Tirulipa e o Tirulipa. Alô? Tudo bem, Adriele? Tudo, graças a Deus. Tá falando de onde, Adriele? Sorocaba. Sorocaba. Você viu quem veio visitar aqui a gente hoje? Sim. Viu só? Agora me diz uma coisa, você quer ouvir os dois cantar e dançar aqui juntinho pra gente, quer? É. Quero. Então já já eles vão cantar e dançar juntinho com a gente. Agora, eles vão te ajudar, tá certo? A brincar comigo no jogo da memória, tá bem? Combinado? Então, Tirulipa e Tiririca, vamos brincar com o jogo da memória? Não, exatamente. O fax da Adriele tá aí? Ah, tá aqui minha querida menina. Olha, inclusive tem vários. Montão. Pode mandar um montão de fax, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver cadê o fax dela aqui. Aqui de Sorocaba. Aqui, tá certo. A Adriele é parecida longo. Gostaram do fax dela? E do longo. Gostaram do longo? Do sobrenome. Ela é longo, menina. Ela é longo. É longo. Olha só o fax da Adriele aqui. Obrigada, Adriele. Vamos brincar então com ela? Vamos sim. Vamos lá. Tirulipa e Tiririca juntinho com a gente. Atenção, Adriele, você tem um minuto pra brincar aqui, tá certo? Eles vão poder te ajudar também. Vamos lá. Atenção, quando eu falar, já você começa. Um, dois, três e já começou. Simbora. Dois. Dois. Abate o frango. Dez. Dez. Peixinho. Vamos lá. Pera aí. Simbora. Três. Três. Quanto mais números você falar, melhor pra você. Três. Seis. Adidi. Vamos lá. Para o número de Tididi. Vai, vai, vai. Um, 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 um. É o Dexter. É a sete. É o peixinho. Ai, peraí. Três. Três. É o Johnny Bravo. Cinco. Cinco é a Bato. Ai, meu Deus. Nove. Nove é o Johnny Bravo. Três. Três. Johnny Bravo, vamos lá. Sete. Sete. É o peixinho. Dez. Dez, o peixinho. Vai, vai. Cinco. Cinco. É a Váquio Frango. Hã? Um. Dexter. Não. Ajuda. Seis. Seis. Quatro. Eu tenho seis. Quatro. A Didi. A seis. Seis, Didi. Vai, vai. Aí. A dois. Dois. A Váquio Frango. Eu parei precisar de ajudar que põe pra minha cara, meu irmão. Mas eu não sei também, eu ia, papai. É sempre esgotado, Adriele. Você não ganhou, Adriele. Mas a produção vai entrar em contato com você pra você ganhar um prêmio de participação. Viu, Adriele? Tá. Muitíssimo obrigada, Adriele. Um beijo muito especial pra você. Um beijo pra todos aí de Sorocaba. Quero ouvir um tchau bem forte. Bem alto. Um, dois, três e... Tchau. Obrigada pela participação. E daqui a pouquinho, Tirulipa Júlia vai cantar pra gente aqui junto com o Tiririca. Ah, meu Deus. Vai ser bom demais. E a Páscoa tá chegando. E o telhinho da Páscoa, olha só, gente. Deixou os ovinhos de Páscoa da Visconde pra gente se divertir de montão. A Páscoa tá chegando e de ovos de Páscoa feitos com amor, a Visconde entende. São vários tipos de ovos pra você comer. Um mais gostoso que o outro. E todos são recheados com deliciosos bombons. Por aí, tem muito ovo com bombons de avelã. Mas o ovo de Páscoa com avelã na casca, recheado com deliciosos bombons de avelã, só a Visconde tem. É isso mesmo. Olha só, nós temos aqui com avelã, como eu já tinha falado pra vocês, que é esse daqui, delicioso. E temos aqui também o ovo de Páscoa da Xuxa, que além do chocolate super delicioso, vem com um brinde exclusivo, que é a Xuxinha, que dança e brinca com você. Olha só, a Visconde pensa em tudo. Primeiro, que ela vem assim, embaladinha. Olha, pra não ficar em contato com o chocolate. Olha só como eles pensam, tá vendo? Vem também aqui, bombonzinho de morango. E aí vem a Xuxinha pra você encaixar aqui. Tá vendo? Encaixa aqui assim, aí você vai girar e ela vai dançar com você. Quer ver? Olha lá. Linda, né? Visconde. Ovo de Páscoa, Visconde. Páscoa feita com amor. Ai, que amor. Gostei de ver. E agora, vamos saber aqui, então, o painel. Vamos lá, o que que tá acontecendo? Vamos lá, o que que tá acontecendo? Vamos lá, desculpar, mas olha, eu só queria que eu deu o CD pra mim. E ele quer ganhinho, né? Não briga, não briga. Não, sabe o que que é, é o seguinte, o CD, inclusive esse rapaz foi que trouxe o CD pra ela. Foi, é? Ah, é pra mim? É, aí você foi e pegou o CD dela. Ah, entendi. Você que tá fazendo, querendo tomar o CD. Olha, na verdade o CD, o CD é de todos, tá bom? Exatamente. Tá bom, tá bom. Falando em presente, olha só, vou abrir aqui os presentes pra vocês hoje. No número 1, quem vai ganhar é a Aline de Poste de Caldas, Minas Gerais. Vamos ver se ela vai ganhar, atenção. E atenção, vai lá. Vamos ver se ela vai ganhar, a Melissa de Barcelos Espírito Santos vai ganhar, a Mochila de Praia e a Sandália da Eliana. A Júlia Veiga Cerqueira de Belo Horizonte vai ganhar, tênis e kit de mochilas. A Inayá Botura de São Paulo vai ganhar, Eliana na Terra dos Bichos e Brincando de Eliana. A Monique Rigonaldo de Freguesia do São Paulo vai ganhar, Rec Rec e Mexe Neném. A L da Oliveira da cidade de Tatuí, São Paulo vai ganhar, Mochila de Praia e a Chinela da Eliana. A Miriam Cristina de Sá de Distrito Federal vai ganhar, Eliana 20 mil frases e coladinho. O Vitor Vidal de São Bernardo do Campo vai ganhar, um super prêmio. O Vitor Vidal de São Paulo vai ganhar, de Belo Horizonte, kit de mochilas e Maimózio. E a Marcela Menezes Magalhães de Goiânia, Goiás, ela pôs até aqui na caixinha, não tem o telefone, não tem problema. Você vai ganhar o tênis da Eliana e Chuquinha. Ah, não esquece eu dei, né? Tá certo. Vocês querem também? Querem? Querem. Olha, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra vocês. Tá, tá. Ontem, né, lá na escolinha, eu gostei muito de estar lá juntinho de vocês, sabe? Foi muito bom sucesso, muito grande. Como é que tá a escolinha lá, tá bem? Tá bem, graças a Deus, o Ibope tá legal. Ontem foi sensacional com a sua presença lá, foi fantástico, né? Que coisa boa. Tá bom, graças a Deus, o diário, a galera está assistindo. Tá beleza, bem mesmo. Então, boa sorte pra você, viu? Dá um beijo aqui. Boa sortinha aqui. Tá, tudo bem, um abraço. Um beijinho pra você, meu amor. Você é meu namorado ainda ou não? Se meu pai deixar, eu vou. É? Tá certo. Mas é que ele falava que eu era... Como é que era? Eu era quem mesmo? Eu era... Ah, jurubira. A jurubira mesmo, gente. Ah, jurubira, por isso. Aliás, vovô, quantos fax nós recebemos aí, vovô? Um montão, um montão, não consigo nem contar. Mas eu agradeço a todas as pessoas que mandaram fax para minha querida Eliar, não é? Ah, certo, então vovô tá lá longe, coitadinho, coitadão. Tchau, vovô. Obrigada pela participação aqui hoje. Obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus, obrigada pelos fax. E vamos cantar com eles, que estão com um disco lindo, lindo, lindo. O Tiririca tá com um disco novo, cantando com seu filho o Tiririca Júnior. Um beijo pra vocês e vamos cantar. Até mais. Tchau, tchau, gente. Vai lá, beijinho. A Filomena, ela é muito bonitinha É engraçadinha e também muito legal Mas o problema dela é somente na cabeça Tem um pra mim que ela não é normal Vai pro trabalho, trabalha amanhã todinha Quando é de noite ainda faz-se viço extra E é por isso que eu digo pra vocês Que o problema dela é somente na cabeça Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver A Filomena, ela é muito legal A Filomena é uma gata sensual A Filomena só faz bem, não faz mal A Filomena é amarrada no meu pai Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver A Filomena é a mulher que eu chamo é gay A Filomena é a mulher que eu gostei A Filomena é a mulher que eu amei Mas no final a Filomena era gay Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Mãe, eu tô desconfiado Que ela tá amarrada em tu, ó Fala a boca, não fala isso Ô Filomena, isso não é Não é o que você tá pensando Entenda só uma vezinha, pai Isso aí é outra coisa A Filomena, ela é muito legal A Filomena é uma gata sensual A Filomena só faz bem, não faz mal A Filomena é amarrada no meu pai Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver A Filomena é uma mulher que eu chameguei A Filomena é uma mulher que eu gostei A Filomena é uma mulher que eu amei Mas no final a Filomena era gay Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Filomena, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Filomena, cadê você? Meu filho, nunca mais faça isso comigo Não diga isso nem brinquedo Olha, você vai acabar perdendo um pai e um homem Pai, vai que é mole, besta Meu filho, eu já falei pra você Olha, eu não quero bater você não Vai, dois Você não tá vendo que não é a minha praia Mas o que pode ser? Não, não Uma família unida a caminho da fama Venha swingar sob o comando da Fé Family Sexta, 9h45 da noite No Amigos e Sucessos 4, 3, 2, 1, 0 Corro e manda rapidinho lá pra Vila Esperança Lá tem quem canta, tem quem dança Que cozinha ou deixa a pança Trabalho ou descansa, tô chegando de mudança Tô me mandando pra lá 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 Vila, lá, lá, lá Vila Esperança Oi, eu estou aqui revendo os meus brinquedinhos que eu guardo desde quando eu era pequenininho Eu tinha muito mais brinquedo Mas sabe como é, né? Empresta pra um, empresta pra outro Até quando vai ver, estão todos estragados Ah, o mestre vive me dando bronca porque eu vivo emprestando os meus brinquedos Olha, o mestre que não me ouça Mas eu adoro ver a cara das pessoas felizes por estarem brincando com brinquedos diferentes Meia Ah, oi mestre Tudo bem? Meia, me empreste esse tubarãozinho de plástico aí Ah, é claro mestre, pode brincar Meia, é só um teste Você não aprende mesmo, não é? Quantas vezes eu já disse pra você Não emprestar nada, nada pra ninguém Mas mestre, é pro senhor mestre Nem pra mim Pare de ser generoso Não empreste nada Tá bom mestre, tá bom Eu vou tentar, eu vou tentar Tentar não Você vai fazer muito mais do que isso Você vai até a vila, meia Preste atenção E vai ensinar aquela menininha A arte de ser egoísta Menininha A mínima A mínima A mínima mestre Exatamente meia A mínima também tem a mania de prestar brinquedos para todo mundo Precisamos acabar com esta festa Puxa vida Puxa vida, será que vai dar certo mestre? O abre alas que eu quero passar O abre alas que eu quero passar Lá 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 Ai, sabe o que é, querido? É que eu estou muito, mas muito feliz mesmo. É? E eu posso saber o motivo de tanta, tanta felicidade? Claro! Sabe o que é? Nada especial. Eu apenas acordei feliz hoje. Só isso. Vai entender, Jacária. Mas, Jacqui, falando em felicidade, eu me lembrei de uma que você vai adorar. Tá bom, tá bom. Não precisa insistir, eu conto. O que é, o que é? Que só fica alegre quando leva uns tapinhas. Ai, que horror, Pereira. Que piadinha, mas tem graça. Não, Jacqui. É o pandeiro, Jacqui. O pandeiro. Você dá uns tapinhas nele. Viu só que beleza, Jacqui? Eu adorei, Pereira. Eu sou da Lira, não posso negar. É assim, eu sou da Lira, não posso negar, tá? Ah, tá certo. Eu sou da Lira, não posso negar. É meu. Deixa eu ver, Mila. Não, é minha. Eu sei que é sua, eu só queria ver. Mas é minha. Mas eu vou brincar com seu quebra-cabina. Promoção Rindo à Toa Domestilar. Ofertas imbatíveis. Antena parabólica Philips Sky. Apenas R$ 66,50 mensais sem juros. Grátis montagem e instalação. Fogão com sualto limpante, R$ 34,90 mensais. Na compra do fogão, grátis um paqueiro e 18 peças. Ar-condicionado Panasonic 9000 BTUs, R$ 69,00 mensais. E a cada R$ 30,00 pagos, você concorre na campanha Rindo à Toa. Cabelo bonito não é milagre. Por isso, escolha produtos da marca Lilás. E se preocupa com sua beleza de forma saudável. Afinal, você não está livre dos efeitos nocivos do meio ambiente da poluição. Lilás protege da maciez aos seus cabelos. Com a qualidade que eles merecem. A beleza é Lilás. Quando a cidade está ligando, 806 mil. 806 mil. 806 mil. O Globo se sai de cá. É Globo, faz tudo o que você pediu. Famácia todo dia, toda hora. Diz que Globo, 806 mil. Clientes da Choperia da Lagoa, plenamente satisfeitos. Choperia da Lagoa. Todos os dias, um prazer diferente. O diferencial da Churrascaria Picanha Gaúcha. Está no sabor, na maciez da carne, no tempero, no respeito pelo seu paladar. Vem pra Churrascaria Picanha Gaúcha. Simplesmente o melhor churrasco. Ligue, dois, dois, três, cinco mil. Um pedacinho do Rio Grande do Sul, agora no Amapá. O que eles estão fazendo, hein? Estão bagunçando. Agora me estica. Esse pessoal sabe o mesmo como bagunchar. Aquecedor. Eu imagino que tipo de aquecimento tem nesse lugar. A gás ou o elétrico? Nenhum dos dois. Nós temos Myron. Eu já vi o bastante desta casa. Não quer comprar essa casinha? Olha. Dá o fora daqui. Certo, corta. Esta foi linda. Você gostou de verdade, Duke. Oh, Betty. Você esteve perfeita. Obrigada, amor. Chave, esta casa é um ótimo investimento. Eu estou te dizendo, esta casa é uma barganha. O que está acontecendo lá embaixo? É aquele show do Gato Félix, sabe? É como um desfile de patetas pirados. Agora eu vou te comer. Sério? Estou chocada. Sai, David. Muito obrigada. Muito bem. Isso está ficando chato. Muito chato. Eu vou dar um jeito de cair fora daqui. Só uma pequena entrada de tudo que você tem, então pagamentos fáceis de tudo que você ganhar nos próximos 37 séculos. Esse é o Poço Sem Fundo e eu lhe dou ele de brinde se você assinar agora. Deve ter um jeito de eu sair daqui. Já sei. E quanto ao meu brinde especial por visitar este lugar? Eu não assino nada até receber ele. Ah, tudo bem. Aqui está suas toupes agora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu odio você daqui. Mas era ele ou eu. Ah, se eu ainda não consegui nada para torrar o meu pão. Ah, não sei. Super torrado, por favor Ele também é ótimo com oife e os congelados Adoro ovos Me sento bem melhor Dinosauros Kavikai Xtreme, 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 Dinosauros The classic anduracic form Xtreme, Dinosauros Saurian, stop Let's fossilize them Xtreme, 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 Dinosauros Velocitas into the max They fossilize them in their tracks Xtreme, 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 Dinosauros Dinosauros radicais Férias de Dinosauros Prédio do controle global de ozônio Vamos! Este local é responsável pelo controle de ozônio E fazem da nossa vida um pesadelo congelado Não tem muito tempo Aquece o lugar Podem parar por aí De volta, idade do cheiro Deixa que eu cuido disso pra vocês Peguei você Sinto muito, mas seu voo termina por aqui Destruam o aparelho Destruam o aparelho De olhos abertos para estes que se fantasiam de dinossauros Os mais procurados do mundo voltará depois dos comerciais Preciso de um plano pra tirar estes dinossauros do meu caminho Não pensem É frio demais pra pensar É frio demais pra pensar Não! Eu amo o México Mas onde será o México? E não esqueça a comida Mas cuidado, é quente O que acha que está fazendo? 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 Não esqueça deование A gente não esquece de ter o Sai fora! Sai fora! Vá! Gata! Agora! Um, três, um... Traga! É hora de acabar com a visita! Deixa comigo! Vem a mão! Vem a mão! Essa é a última chance de chocar! Feche a... Está fechado! Vamos sair dessa chuva, pessoal! E ainda está pensando em deixar toda essa diversão para trás? Por causa de toda essa diversão que a notícia da morte do meu avô só chegou até mim depois do funeral dele... O homem me educou! Meu avô estava sempre lá para me ajudar! Mas quando precisou de mim... Ah, eu sinto muito já! Eu tenho que sair desta luta sem fim para cuidar da minha vida! Só não sei se consigo fazer isto! O que está dizendo? Olha, pessoal! Vocês têm que me ajudar a colocar juízo na cabeça dele! Ele quer nos deixar! Depois do que temos passado, precisamos de umas férias! Você não entendeu nada! Não estou querendo umas férias! Eu vou embora! Jack! Você tem todo o tempo que precisar! Estaremos aqui quando você voltar! É! Eu sei o que está passando! Eu perdi minha família também! Leva tempo para cicatrizar! Vamos continuar com esse papo lá na base! Quando pretende nos deixar achar? É! Assim que voltamos! Tem certeza que não quer continuar aqui com a gente? Sabe que faremos qualquer coisa por você! E se eu for com você? Eu podia pegar uma folga também! Desculpe, garota! Mas eu tenho que fazer isso sozinho! Adeus, Sônia! Temos uma ruptura! Vamos lá, pessoal! Eu odeio barrigilhas! Eu também! Mas o dever no chão! Eu entendo! Eu espero que encontre-me! Olha! Nós... Nos veremos em breve! Vai com calma! Está legal! Obrigado! Vamos lá, Sônia! Temos um trabalho a fazer! Vamos! Vamos! Não demorrei muito! Cara, isso é duro! É! Eu também vou sentir saudades! Eu acho que é isso! Se precisar de alguma coisa... Obrigado! Oh, Sônia! Mas, Jô! Não podia dizer isso na frente da Sônia, mas... Eu acho que não vou voltar! Não tão depressa, Jack! Achou que podia ir embora sem se despedir de mim? Ah! A hora não vai dizer que vai sentir saudades! Sei o que está sentindo! Mas tem uma responsabilidade para o time! Precisa de você! Eu tenho que ir, Raiden! Eu não seria bom para o time se meu coração não estiver inteiro! Então, eu espero que encontre o que está procurado! E eu... Vou sentir a sua paz! Meu avô adorava este lugar! Viver com a natureza era o que lhe mais gostava! Ele era a única família que eu consigo lembrar! Seu avô era um homem surpreendente! Eu não sei como posso agradecer por cuidar dele, eu vou ouvir! Seu avô me ajudou muito! Seu avô me ajudou muito quando eu precisava ver! Quando eu vim para cá para estudar a vida selvagem, todos diziam que Jackson Bridges era o homem certo para eu conversar! Ele conhecia essa área melhor do que ninguém! O que esqueceram de mencionar era que o neto de Jackson era surpreendente e incrivelmente atraente! Você está bem? Eu não sei mais, mas... Eu adorei as semanas que passam juntos! Tem sido fantástico! Mas eu não sei o que fazer! Voltar para a minha antiga vida ou... Encontrar uma nova direção! Espero que você fique para sempre aqui comigo! Não seja rude, Nightwolf! Eu sei que é tarde, mas preciso saber o que Jackson está fazendo! Vamos lá! Em outras palavras, você quer espionar! Não estou querendo ser desbilhoteira, é que estou preocupada com ele! E sei que você tem uma maneira de observá-lo! Além do mais, estou com um sentimento estranho que tem algo errado! Eu, na verdade, acredito em pressentimentos estranhos e tenho uma maneira de monitorar Jackson! Eu bolei isso antes dele partir, só no caso de precisar encontrá-lo! A verdade é que já estou de olho nele e ele está indo muito bem! Olha só! Nightwolf, seu danadinho! Vamos ver como ele está! Tudo bem, mas que isso fique só entre nós! Aí vem ele! De onde ela veio, hein? Não tenho certeza, mas o nome dela é Ruby! Então, me conte mais sobre o seu trabalho! Deixa para lá, é um negócio muito chato! Acredite, eu acho tudo sobre você muito fascinante! O Ruby está efetuando o seu trabalho muito melhor do que eu esperava! O moço ao todo parece ter caído! Irmai, prepare os ninjas vermelhos para o ataque! Sim, Imperador! Não me diga que ele vai começar a revelar nossos segredos para aquela... Devíamos ir até lá e botar algum juízo na cabeça dele! Não é justo! Precisamos dele aqui! Ele não pode velejar ao pôr do sol! O que está vendo? É, bem, você sabe... Outra ruptura! Onde? Noroeste do Pacífico! Ninjas estão atravessando! Jax está com problemas! Ruby! Pra trás! Ainda se ela está acabada! Não! Bom trabalho, Ruby! O Imperador ficará muito feliz! Imperador! Devem estar levando Jax para Outworld! E parece que ele foi apunhalado pelas costas pela namorada dele! Namorada? O nome dela é Ruby? Você a conhece? Lembra que eu te contei sobre uma amiga muito chegada em Outworld que me traiu? Sim! Mas foi ela? Depois da morte do meu pai, Ruby jurou me ajudar na rebelião. Mas depois, ela me traiu para semir a Shao Kahn! Mas o que eles querem com Jax? Ai, eu sei! Eu sei! Que pergunte estúpida! O Imperador tem maneiras terríveis de extrair informações que se escreveu! Como, por exemplo, achar nossa base! Temos que ir para a Torre Negra antes que seja tarde! Não! É exatamente onde eles esperam nos atacar! Minha opinião é que eles interrogarão Jax em um bar! Reino de Ruby! Então é pra lá que vamos! Sim! Mas... Não até temos arquitetado em planos! Senão, caminharemos para o mesmo destino de Jax! Vejo que o talento de Rumi para a sedução só é superado pelo seu talento de traição! Você seria um sábio se me contasse a localização de sua base! Nem pensar, cara! Se meus sacerdotes das sombras o forçarem a falar! Você se arrependerá pelo resto de sua vida! Então... Tudo não passou de encenação, mas eu fui um idiota! Achei que tínhamos algo de especial! Estou apenas fazendo meu trabalho! Nada pessoal! É... Nada pessoal! Preparem o prisioneiro para o interrogatório! O maior. Plane. MPUVAC 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 omina MPUVAC Atenção deles enquanto procuramos por já. Invar é um reino de noite considerada. Pelo menos poderão contar com a escuridão quando chegarem lá. Eles não perderam tempo nos procurando. Agora viva! Titana, agora! Precisamos correr. É o mar que fugirá a parede. Sonia, Major, siga-nos! Estão esperando por nós. Aparece! Estão esperando por nós. Hora do combate! Esses foram os últimos. Então vamos! Jack! Deixe o impacto! O sacerdote alertará Shao Kahn. Precisamos correr. Você está bem? Não se preocupe. Eu não falei nada para eles. Nós sabemos. Vamos, apoie-se em mim. Depressa, Shao Kahn. Tem para nada. Acabem com eles. Acabem com eles. Vamos! Acabem com eles! Já faz muito tempo, Kitana. Vejo que continua sendo uma traidora do seu reino. Se está zangada pelo que fiz com seu amiguinho, vou com você! Trair seus amigos é desprezível. Abandonar o seu reino é pior ainda. Eu simplesmente fui e não ficar do lado do perdedor. Vitoria tem honra em passageiro. Sinto muito, eu. Vamos embora. Impressionante. Mas não volto bastante. Vocês estão fracos e não podem suportar o outro ataque. Agora... Vocês são meus! Não, Kahn. Não dessa vez. Estão acabados! Temos que correr. Com você não vou a lugar algum. Sei que não posso mudar o que ouvir. Mas talvez eu possa consertar. Estou correndo tanto perigo quanto você. Tente confiar em mim. Vamos. Vamos. Vamos! 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 Anda! Por que me ajudou? O que tivemos foi real? Sim, foi real. Mas somos de realidades diferentes. Nunca daria um certo. Jack! Anda! Venha comigo. Me desculpe. Eu agora vejo que está ferrada em lutar para Jokan. Mas eu tenho só o outro lado. Eu não posso mais virar as costas sobre a minha responsabilidade. Tenho que me unir às pessoas e tentar derrubar Kahn. Vem comigo. Vem comigo. Adeus. Eu não sabia que também gostava de vir aqui em cima para ver os cavalos. Eu raramente tenho tempo. Mas acho incrível. Ainda está bem. A verdade é que eu não tenho certeza se estava mesmo apaixonado. Ou se apenas me apaixonei pela Impéria. Mas uma coisa é certa. Aprendi muito passando por isso. Estou com medo de perguntar o que pretende fazer. Escute. Se eu não soubesse a verdade sobre Jokan. Eu provavelmente estaria dividido agora, mas eu sei. Eu vi em primeira mão o que ele faria se dominasse a terra. Ser do time é uma grande parte do que eu sou agora. É minha obrigação. Como Ruby, não posso dar as costas à minha responsabilidade. Não se preocupe, Sonya. Eu vou ficar e lutar até o fim. Poxa, que alívio. Eu não sei o que faria sempre. Daqui a pouco...